Olá, minhas criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu quero fazer o unboxing desse produto aqui, essa Smart Case para o meu iPad Air 4, e eu estava de olho já numa case com teclado para o meu iPad, porque eu gosto de usar e eu escrevo bastante, e o meu iPad ele substitui em muita coisa o meu computador, eu vou para o computador para coisas bem específicas, é por isso que eu estou com o computador há muito tempo e não troco ele para o novo por nada, porque ele só serve para coisas bem específicas, e o meu iPad que realmente é a minha ferramenta do dia a dia. Então eu preciso de um teclado, eu estava usando um improvisado ainda do meu iPad antigo, mas o tamanho dele não encaixa muito bem, e não é uma case certinha, então eu sempre tinha que carregar um teclado a mais junto com o meu iPad, coisa do tipo, e esse aqui é uma casezinha que abre e fecha, vira um computadorzinho. E eu comprei essa em particular porque, primeiro, ela tinha disponível no Brasil, e os outros designs que eu estava olhando, os outros modelos, eles tinham que vir da China, e eu não queria esperar, e também a diferença de preço não era tão grande em relação a esse, e o que vinha da China, e depois eu fui vendo as especificações desse daqui, que eu vou abrir e vou testar como é que funciona e mostrar para vocês, e eu achei que esse me atendia melhor. E uma coisa que me fez realmente querer ele foi o fato de que o carregamento dele é por USB-C, e eu gosto muito de USB-C, estou tentando ligar tudo para USB-C, e os outros que eu via eram todos com micro USB, e eu prefiro USB-C, então eu resolvi arriscar e testar esse daqui. Então, vamos lá, dá uma olhada, né, ele tem essa lapinha aqui na frente, que eu vou tirar, e aí ele, ele não tem uma marca específica, então acho que você pode encontrar, eu peguei no Mercado Livre, mas você vai encontrar em outras lojas com, talvez, nomes de marcas específicas, que devem fazer o mesmo design, mas botar as marcas dela, mas esse aqui mesmo não tem uma marca, vou esse aqui para cá. E aqui, ó, vamos ver. Eu gostei da caixinha, ele veio bem embalado, né, vem com o cabinho USB-C, eu já tenho outros aqui dentro também, o manualzinho, e aí ele deve ter os gestos, isso, porque ele vem com o trackpad, que era outra coisa que eu queria também, já que o iPad é compatível, esse meu novo, eu queria os gestoszinhos para facilitar, me deixar mais produtiva na hora de usar ele, e ele está aqui. Tá, então enquanto eu vou mostrando ele, deixa eu tirar a caixa do caminho, eu vou dizendo quais foram as configurações que me fizeram, de fato, escolher, comprá-lo. Então, primeira coisa, né, o fato de que é uma case com o teclado, deixa eu tirar todas essas espuminhas que tem aqui, e aí, esse daqui fica aqui, ele tem, ó, assim, essa conexãozinha magnética aqui atrás, que eu posso ajustar em alguns tamanhos, para poder fazer o ângulo, ó, que ele vem aqui, posso ir botando mais deitado, ou mais em pé, só ajustar aquela abazinha, isso aqui eu achei legal, porque também depois ela vem aqui e fica bem presa, e pelo que eu estou vendo, o imã é muito bom, gostei, então, por isso, deixa eu botar ela como tecladinha de novo, porque aí fica mais fácil de eu mostrar. Outra coisa que eu gostei, que isso aqui é borracha, e deixa eu pegar aqui meu iPad para vocês, a capinha que eu comprei, que na verdade eu comprei meio que para ser temporária mesmo, porque eu queria outra, ela tem essas bordas aqui, ó, de plástico, né, isso aqui é tipo um couro falso, mas as botinhas são de plástico, são bem duras, e eu não gosto tanto disso, ok, ela é mais suave assim, para não machucar tanto o iPad também, então eu gostei dele ser isso aqui. Outra coisa também que eu achei legal é que ela destaca, ó, eu posso usar só essa casezinha aqui, virada desse lado, virada desse lado, se eu quiser só desenhar, que eu desenho no iPad, então eu gostei bastante disso, e outra coisa é que ela vem com esse slotzinho aqui, ó, para colocar o pêncil para guardar. Ele carrega por aqui, e segundo o anúncio, funciona o carregamento, eu vou testar quando eu botar o iPad, mas eu gostei de ter esse slotzinho aqui para guardar, porque às vezes eu jogo na minha bolsa, e por mais que tenha, né, ou fique preso magneticamente ao iPad, ele basta alguma coisa fazer força aqui, e ele cai. Então, o fato de ter isso aqui para eu poder carregar, eu achei bem legal também. E aí, ó, para sair, ele sai tranquilo. Então, eu gostei bastante desse pedaço, e aqui a gente tem o tecladinho, né, aí aqui, ó, ele se conecta de volta, o ímã, como eu falei para vocês, ó, esses ímãs dele parecem ser excelentes, tá? Super rápido, e aí, ó, ele pode ficar assim, ou eu posso puxar ele para cá, ó, ele meio que cobre o slotzinho, e eu fico com um ângulo aqui no teclado, e eu achei isso bacana também, quando eu vi lá nas fotos no site, eu estou achando bem mais legal agora. O carregamento USB-C, que para mim fez uma diferença muito grande na hora de escolher esse modelo, tá? E o teclado tem as funções minhas especiais, que eu gosto bastante, o trackpad, que era algo que eu queria usar, eu já vou colocar o meu iPad aí nele, deixa eu tirar da case atual, e aí, ó, ele tem a abertura aqui atrás dele, é aquela abertura quadrada do iPad Pro, porque, na verdade, os iPads, eles estão todos assim, com o mesmo tamanho, né? Então, mas, eu não me incomodo com isso não. E ele tem também, ó, isso que eu quero, que eu acho legal, é esse sensorzinho de liga e desliga aqui, então, isso também é um plus. Então, aí, como eu disse, ó, eu posso ver o slot, ou eu posso fazer um ângulozinho aqui com o meu teclado. Aí, vamos ligar o teclado agora e conectá-lo aqui. O meu Bluetooth não está ligado. Vamos, aqui é o botãozinho de ligar dele. E ele é iluminado, isso também eu achei legal. E isso, sabe? Dá para trocar a cor. Deixa eu achar o amarelo. Eu espero que tenha amarelo. Esse é verde, né? Quer dizer... Esse é o verde. Acho que esse é o amarelo. Parece meio verde, mas é amarelo. Ok. Então, vamos ver se ele conecta. Já conectou? E aí, ó, ele já mostra o meu cursorzinho. Posso clicar nos meus aplicativos. Posso usar minha lista de aplicativos, sair. Posso migrar entre um aplicativo e outro. Legal. Funciona muito bem. Gostei bastante. E por aqui eu troco a minha cor. Vamos ver usando ele com... Para fazer alguma nova coisa. Gostei dessas teclas, são muito boas também. As funções... Ó, funcionam. Aqui eu estou mexendo na luminosidade. Eu posso habilitar e desabilitar o meu teclado virtual. Eu posso tirar uma... Captura de tela direto daqui. Posso mexer no volume também. E eu posso, ó, desligar a tela direto daqui. É. Não é minha senha essa, só para testar. Mas funciona bem de boas. O acesso aqui ao botão também. Eu estava... Quando eu botei, eu estava achando que não ia ser muito legal. Porque tem uma diferença aqui, ó, na altura. Mas encaixa muito bem. E deu para desbloquear, sem problema nenhum. Curti bastante. E eu estou fazendo esse unboxing. E mostrando como é que ele é. E como é que ele funciona aqui, ó. Eu gostei bem. Eu acho que é tipo um couro falso isso aqui. Muito bom. Muito bom de sentir na mão e tal. Porque quando eu estava comprando. Eu vi as fotos no anúncio. Mas eu não vi. Tipo, eu não achei na internet. Com facilidade, pelo menos. Eu procurei bastante. Pode ser que tenha. Eu não vi. Mas eu não vi nenhum vídeo de alguém mostrando. Tipo, ele sendo usado. Abrindo e tudo. Eu vi só os vídeos, né. Que o próprio vendedor botou lá. Que são um vídeo... Aqueles vídeos computadorizados. Que você só tem uma visão do produto girando. E coisa do tipo. E eu queria ver ele na realidade. Todos os outros teclados que eu estava avaliando. Eu via sempre algum vídeo. Mesmo que curtinho. Mesmo que bem simples. De alguém mostrando como ele funcionava. E aí, desse eu não vi. Então, estou fazendo aqui. E se alguém precisar, tem ele feito. Mas curti bastante o teclado. Vou usar por um tempo. Se der tudo certo. Se eu não tiver nenhum problema. Vocês vão ficar sabendo. Me segue lá nas redes sociais. No Instagram, principalmente. Que é onde eu posto isso. São nos stories. Que aí eu faço uma avaliação geral de como isso aqui está funcionando. Eu vou carregar ele mais um pouquinho. Porque eu acho que ele não tinha muita bateria para funcionar. E é isso pelo vídeo de hoje. Só queria mostrar para vocês esse pecadinho que eu comprei. Chegou super rápido, inclusive. Ele tinha o envio full lá do Mercado Livre. Então, chegou em um pouquinho mais de 24 horas. Comprei no começo do dia ontem. Chegou hoje no final do dia. E, por enquanto, está aprovadíssimo. Vou continuar usando aí. Escrever algumas coisas. Escrever umas postagens. Textos. Para ver como é que é a experiência nele. Mas, aprovadíssimo. Não é geralmente o design pelo qual eu busco. O que eu queria. O que eu estava de olho. Ele tinha um design rotativo. Então, ele não tinha essa flapzinha aqui. Que, a princípio, eu não gostei muito. Mas, olhando aqui agora, não é tão ruim, não. Ele não tinha essa flap. Ele era mesmo um computador grudado aqui. Tudo grudado. Então, ele não destacava. Por isso que, quando eu vi esse que destacava, eu pensei. Pô, talvez vale a pena eu tentar isso daqui. Mas, ele não destacava. E, ele me deixava girar, tipo, a tela aqui, ó. Então, vamos dizer, né. Vamos fingir que a gente tem ele aqui. Ele meio que girava a tela assim. E, aí, eu podia deitar ela aqui, ó. E usar como tablet de desenho normal. Aí, ele não destacava. Mas, esse aqui, ó. E, agora que eu percebi, ó. Eu posso usar o contrário, assim, e tal. Ah, interessante. Novo uso. Então, sim. Aprovadíssima à primeira vista. Vou testar mais pra ver a usabilidade dele. Se ele realmente me deixa mais produtiva e tudo. Eu falo pra vocês. Isso é tudo por agora. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E, até lá. Mantenham-se criativos. E, é isso. Beijos. Tchau. Obrigado.